Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Uma série sexy, intensa, bem afiada. Assim é Industry. Uma das séries que está aí com todo mundo falando sobre ela e é claro que eu vou te trazer curiosidades e coisas que você não sabia sobre essa produção da HBO. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Nesse vídeo eu vou te contar mais sobre a série Industry. Curiosidades e fatos sobre o mundo aqui da série que talvez você não sabia. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar dessa série, ela mostra que inicialmente um grupo de jovens que estão participando de um processo seletivo para entrarem de uma grande corporação do mundo de investimentos de Londres. Só que ao tentar essa vaga, ao conquistar essa vaga que eles tanto almejavam, eles vão perceber que muitas coisas que eles não conheciam anteriormente como o mundo mais corporativo e que tem muitas tretas, muitas rixas envolvendo o ego e poder. A série aqui tem uma infinidade de pessoas trabalhando na produção que já trabalharam em grandes obras, como o caso aqui de Succession, que já é uma série extremamente premiada da própria HBO. tem as mesmas pessoas por trás aqui na série Industry. Segundo os criadores da série, uma das ideias aqui que eles tiveram para criar a história da série Industry foi depois que eles ouviram uma história de um jovem estagiário da área de investimentos lá de Londres, que ele teve um colapso depois de tanto trabalhar. Ele também teve aí, durante toda essa história, e os colegas dele foram testemunhas e falaram que viram ele várias noites, madrugadas adentro, trabalhando e trabalhando e trabalhando. Uma hora ele não aguentou e acabou falecendo. E daí, os caras que criaram a série, eles quiseram trazer exatamente esse viés aqui para a produção, dar voz a essas pessoas que atuam nos bastidores das grandes corporações. E além disso, a trama da série tem como objetivo também mostrar o que os jovens são capazes de fazer para tentarem se manter nos empregos que eles tiveram tantas dificuldades para conquistar. Outro grande objetivo aqui da série foi trazer o protagonismo negro para essa roda de debate aqui no que se diz no quesito de jovens tentando conquistar seu espaço no mercado de trabalho junto a grandes corporações. No caso, a atriz Mila Harald, que ela interpreta a Harper Stern, mostra aqui o caso de uma jovem negra americana tentando se adaptar a uma vida britânica. Um personagem importante para a trama aqui é o August Stuckin, que é aquele interpretado pelo autor David Johnson. Mostra aqui um jovem negro que se formou na Universidade de Oxford. Aqui são dois grandes pontos que eles querem trazer também, tanto na diversidade do elenco e também nessa diversidade de pautas no mundo corporativo. Logo que a série estreou, ela dividiu opiniões. Ela teve algumas notas e opiniões negativas da crítica especializada, mas ela caiu no gosto da opinião popular, ou seja, da audiência. Tudo porque um dos pontos altos que levantaram aqui das críticas é que não tinha um nome conhecido à frente do elenco. Mas, no fim das contas, eles conseguiram trazer um nome mais e mais conhecido do público só ali pela terceira temporada, com o ator Kit Harington, que fez o Jon Snow em Game of Thrones. E também aqui, um dos pontos deles, dessa justificativa deles, de não trazer um nome extremamente conhecido para encabeçar o elenco fixo da série, foi justamente para confrontar com a realidade que os jovens têm no mercado de trabalho. Ou seja, eles quiseram trazer um elenco completamente jovem e desconhecido do grande público para mostrar também de que forma eles iam conquistando o seu espaço, assim como o elenco está tentando conquistar aqui, ao longo dessas três temporadas da série. Atualmente, a Indústria conta com duas temporadas completinhas e a terceira ainda em andamento. E, a princípio, não existem planos para uma quarta temporada, mas, possivelmente, ela vai ser renovada logo, logo. Tudo porque ela está ali e já caiu no gosto popular. Então, a HBO não é boba nem nada em cancelar essa série agora, assim, repentinamente. Mas a gente sabe que tudo é possível no mundo das séries, né? Se você quiser assistir a Indústria, já está disponível no catálogo da Max e também em exibição pela emissora, pela HBO. Mas, pelo Max, você encontra aí todas as temporadas para você ir maratonando, se você é daqueles que gostam de maratonar tudo de uma vez. Como estamos falando aqui de um mundo corporativo em que você precisa ficar cada vez mais esperto e atento a tudo o que acontece no mundo todo, eu te dou a dica para você acompanhar o The News, que é uma newsletter que você recebe diariamente, cedinho da manhã. Em cinco minutos por dia, você vai ficar mais inteligente e podente em todos os assuntos que estão acontecendo no mundo, mas todos mesmo. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. É só você se inscrever ali e vai no nosso e-mail, confirma, depois que você se inscrever, que você vai receber todo dia uma news com todas as informações que você precisa saber para começar bem o seu dia. E aí, já assistiu a Indústria? Conta aqui nos comentários o que você achou da série, o que você acha da série. E não esquece de dar uma pastagem lá no Instagram, no TikTok e nos shorts aqui do YouTube para não perder nenhuma novidade, nenhum trechinho, nenhuma curiosidade da sua série favorita. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo. E aí E aí